Bom dia galera, bom dia São 6 horas da manhã Eu já tô rodando aí Já desde as 5 horas da manhã Tô passando aqui na Cidade de Araci Na Bahia Tem um amigo aí nosso aí, membro aí Que é daqui dessa cidade em Araci Acho que é GDELS Acho que é esse o nome dele, GDELS Vou gravar aí pra ele então Pessoal que Fica lembrado aonde Morou aí Hoje é dia 5 de março de 2015 6 horas da manhã Tamo aqui na BRC-16 Sentido Sul No estado da Bahia Tá com 23 graus Daqui a pouquinho daqui 100 quilômetros Tamo em Feira de Santana Parar ali naquelas barradinhas Depois de tomar um café Não é a mesma camiseta não Eu tenho 5 camisetas pretas Tá olhando aqui Aqui ó Centro Nova Soura Nova Soura Lá a entrada lá Araci Araci Tá registrado então Galera Uma ótima quinta-feira pra vocês Um bom dia Tudo de bom Que Deus abençoe a todo mundo aí Que tudo que você planejou pra hoje Dê certo E que O mais importante Que tenha bastante saúde Um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Tamo acelerando Daqui a pouquinho Nós estamos em casa É logo ali Tudo de bom Um abraço pessoal Vamos chamar um pouquinho Da cidade da Araci Para os amigos aí Olha um jacarezão morto Lá embaixo Um jacaré e um Fusca antigo Olha galera